Música Irmãos, tudo é possível você aprender Você pode aprender japonês Você pode aprender chinês Você pode aprender inglês Até o português direito é bom aprender Né? E eu preciso disso também Mas preste atenção Você sabe o que você não consegue aprender O que você, primeiro, está dependendo dos outros E gostou de depender Segundo, o que você não quer E tem gente que quer manter a gente dependente Você sabia disso? Tem gente que gosta Por exemplo, tem alguns governos Que gostam de criar um povo dependente Para quê? Para dominá-los Não domina pela força Domina pela dependência De alguma maneira Agora, quando você olha para a Bíblia Paulo, o grande apóstolo Paulo Quem foi o mentor dele? Quem foi o professor dele? Gamaliel Você olha para a Bíblia Você olha para a Bíblia Josué Quem foi o mentor dele? Moisés Você olha para a Bíblia Eliseu Quem foi o mentor dele? Elias Você olha para a Bíblia Esther Rainha Esther Por que que a rainha Esther conseguiu se tornar rainha? Porque ela não era rainha Ela se tornou rainha Porque Mardoqueu O seu primo E não o seu tio Eu já expliquei isso aqui Porque Mardoqueu O primo dela Foi o quê? O mentor dela A gente tem que ver Que a melhor forma de aprender É tendo alguém Que nos oriente Quer ver um negócio que eu tinha desejo Que alguém parasse Por exemplo Um dessas pessoas que eu ando com ela Parasse para pegar o DVD Da pregação Ou o áudio da pregação Para ouvir Mas não para ser edificado Mas para me corrigir Para falar assim Você devia Gastar menos tempo com isso aqui Você devia fazer isso É aquilo que eu faço Com quem eu estou treinando Eu ouço a mensagem depois E dou os toques Porque é isso que faz crescer Você entende isso? Mas tem gente que tem raiva daquele Que fala assim Está super legal isso aqui Mas você podia dar uma melhorada nisso aqui Agora mentores, irmãos Você sabe qual é o problema que eu tenho visto? Muitos pastores me procuram Para eu mentoreá-los Muitos Só que por que nenhum consegue ficar? Porque as pessoas pensam que mentorear É eu acordar de manhã E falar assim Acordei Vem para cá Nós vamos andar o dia inteiro Não Mentorear Quando eu estou discipulando alguém Eu dou livro para ler Ó, compra o livro tal Muitas das vezes a pessoa Lê o primeiro livro E não volta para ver o segundo Ou então ela nem começa a ler o primeiro Mentoria é isso Mentoria não é ficar coladinho lá Dizendo, ó, pega assim Faz assim É dizer, ó, o caminho é esse aqui Depois que cumpriu aquele caminho Você volta e recebe outra instrução E assim vai Você entende isso? Então Quando você olha para a Bíblia Pessoas que cresceram Foram mentoreadas por alguém E aí O problema é que A gente tem que ser Capaz de dizer Eu não consigo fazer isso aqui direito Irmão O problema é que as pessoas Pensam Que Podem crescer Sozinhas Todo mundo Precisa de ajuda Para crescer Eu preciso De ajuda Para crescer Seja no No mundo secular Nos negócios Ou na igreja Nós precisamos De ajuda Para crescer E a gente Precisa de pessoas Dispostas A nos corrigir A nos dar o caminho Nós precisamos Ouvir Ler E fazer as coisas certas Senão não vamos crescer E os mentores São aqueles Que dão essa direção E Muitos irmãos Na igreja Às vezes falam assim Passou Eu quero ser Discipulado por você Na pregação Você já está sendo Começa por aí Segundo Quando fala isso Eu falo para ler o livro E eu posso te falar Difícil voltar Então Se você quer crescer Em 2019 Se você quer ter sucesso Em 2019 Você precisa Buscar mentores Para aprender mais Seja nos seus negócios Seja na vida espiritual Aqui na igreja Segundo conselho Se você quer crescer Em 2019 Hebreus capítulo 12 Versículo 8 Você sabe qual é o nosso problema? Eu lembrei daquele filme aqui Karate Kid Lembra? Quem assistiu Karate Kid Levante a mão Eu sei que idade você tem Eu sei quantos anos você tem No mínimo Quantos anos você tem Qual que era o nome Do professor dele? O que que era aquele cara? Um mentor O cara queria aprender o que? Você já se entregou Pode responder Queria aprender Karate Mas como ele ensinou Karate Para o Como é que era o nome do cara? Daniel Daniel San Então Como é que ele aprendeu Karate? Primeira coisa Tinha uma cerca grandona O que que ele mandou fazer? Pintar O cara pegou O pincel E pintava como? Não Ele ensinou Tinha que ser como? Ó Ué gente É o filme Hoje eu tomei meio comprimido Ó só Tinha que ser assim E quando ele fazia assim Porque ele estava de má vontade Seu Miyagi chegava E falava o que? É o O mentor Não, não, não Você tem que fazer assim Ó Pegava a mão dele E botava pra baixo E o cara ficou Fazendo isso Quase até morrer Lembra disso? E foi fazendo Depois ele foi ensinando Mas o que? Aí mandou fazer um outro negócio Que eu falo outra coisa Nem lembro mais E aí ele foi mandando trabalhar E foi treinando Karate Quando o moleque já estava revoltado Porque não aprendia Karate Ele descobriu que ele aprendeu os golpes Pintando a cerca Fazendo não sei o que Mentoria é isso Não é fazer o que você quer É fazer o que tem que ser feito O problema que mentoria pra gente É tipo assim Eu quero aprender a tocar teclado Aí Não, não Já aqui A gente quer na primeira aula Já saber Não, aí o cara começa assim É isso que eu quero Ele fica um mês fazendo isso Que coisa chata Irmãos Por isso Que é difícil Alguém de verdade Ser mentoreado Porque ninguém Quer ficar na cerca Fazendo isso Pintando E fazendo isso E fazendo Não, ninguém quer Não é verdade? Nem eu quero Irmão Vamos falar a verdade Estou falando de você não Estou falando de mim Você acha que eu quero Mas tem que fazer Então gente A gente tem que buscar pessoas Que não vai fazer o que a gente quer Vai fazer o que tem que ser feito Você entende isso? Amém? Hebreus 12 Segundo conselho Hebreus 12 Versículo 8 A Bíblia diz assim Mas se estáis sem disciplina Da qual todos são feitos Participantes Não Mateus 6 versículo 8 Bota mais um pra frente Hebreus É, Hebreus 12 Vai, pula esse Além do que tivemos Nosso Pai Pula esse Pula esse Ah, essa aqui Hebreus 12 Versículo 11 Olha só E na verdade Toda a correção Ao presente Ou seja Na hora que está acontecendo Não parece ser De gozo Ou seja De alegria Se não der Tristeza Mas depois Produz um fruto pacífico De justiça Nos exercitados por ela Então preste atenção E na verdade Toda a correção Na hora que acontece Parece ser só motivo De tristeza Mas a Bíblia está dizendo Que depois Ela produz um efeito Que vai dar alegria Você entendeu isso? Quem gosta De ser chamado Atenção aqui Levante a mão Porque é doido O cara que fizer isso Mas O que que Hebreus Está dizendo Na hora que alguém Te chama atenção Ele está te dando A oportunidade De ter um momento De alegria Lá na frente Só que na hora Que a gente é corrigido Agora A gente fica chateado Tem gente Que não fala mais contigo Porque foi corrigido Tem gente Que pede demissão Porque foi corrigido Tem gente Que sai da igreja Porque foi corrigido Tem gente Que sai da sala Do professor Porque foi corrigido Agora Segundo conselho Se você quer crescer Em 2019 Aceite As correções Irmãos Aceite As correções A Bíblia diz Que o pai Chamado Deus O pai Só corrige A quem? Ama Eu me lembro Um dia Quando eu estava Jantando com a Mariana Valadão Ela estava dizendo Que um dia Ela era criança E estava lendo a Bíblia E de repente Ela começou a chorar 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 E os pais dela chegaram O que foi Mariana? O que aconteceu? E ela chorando Dizendo que chorando De soluçar E de repente Ela vira para o pai E diz assim Eu descobri que vocês Não me amam E chora 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 Porque Ela leu o texto que diz Os pais Corrigem a quem ama E ele falou assim Você nunca me bateu Porque Uma criança Entendeu Que correção É amor Você entende isso? O grande problema É que a gente Detesta Quem corrige a gente A gente Não suporta mais Quem corrige a gente E a Bíblia Está dizendo o contrário Que Deus Corrige Justamente Quem ele Ama Irmão Só vai Corrigir a gente Quem quer Que a gente melhore Você entende isso? Quem Vê a gente Como concorrente Escuta o que eu vou te dizer Tanto nos negócios Quanto no emprego Quanto em qualquer Área da vida Quem vê a gente Como um concorrente Não nos dá Dica nenhuma Porque ele quer Que a gente se lasque Sim ou não? Eu estou falando bobagem? Se o concorrente Vê que o nosso produto Está com probleminha O que ele vai fazer? Vai mandar um WhatsApp Para você E dizer assim Dá uma melhorada nele Porque ele está quebrando Se usar pelo lado de cá Ele vai fazer isso? Não Ele vai deixar você se lascar E vai dizer Está vendo? O produto dele é ruim Agora se a tua mãe Se uma pessoa Que gosta de você Compra esse produto E descobre Esse defeitinho nele Se ele gosta de você De verdade O que ele vai fazer? Vai te falar Para você não perder cliente Sim ou não? Então A Bíblia é verdadeira Quando diz Que só corrige a gente Aqueles que gostam da gente Irmão Se você gosta De alguém de verdade Você não pode concordar Com os erros dessa pessoa Você tem que tentar Melhorá-la Porque quando alguém Nos corrige Está tentando nos melhorar E quando eu olho Para esse texto Falando que a correção Na hora Parece ser ruim Mas ela produz Um fruto de alegria No futuro A gente precisa ter Amigos de verdade Do nosso lado Se a gente quer crescer Em 2019 Que nos fale a verdade E nos faça melhorar Ainda que naquele momento A gente fique triste Por quê? Amigo de verdade Não vai deixar a gente Ir para a furada Vai dizer Isso aqui não está bom Você não vai conseguir vender É melhor melhorar isso Agora o problema De alguns É que não aceitam Ser corrigidos O problema de alguns Que nunca vão melhorar Por quê? Ele fica tão chateado Que as pessoas Não querem corrigir ele Deixa ele do jeito que está A correção É considerada Mais importante Do que a prata Na Bíblia Eu vou te mostrar Provérbios 8, 10 Provérbios 8, 10 Diz assim Aceitai a minha correção E não a prata Olha só Aceitai a minha correção E não a Porque tem gente Que acha Assim O fulano não me ajuda Por quê? Não me dá prata Porque naquela época O dinheiro era prata Ouro Ouro Bronze E aí ele fala assim Fulano me ajuda Eu estou precisando Disso Ele está dizendo assim É melhor você Não aceitar A minha prata Mas aceitar A minha correção Irmãos A gente precisa A gente precisa ter Do nosso lado Gente que nos corrija A gente não pode andar Só com gente Que concorda com a gente A gente não pode Só andar com gente Que bate palma Para tudo que você faz O cara está te destruindo O cara está te levando Para o buraco Nós temos que arrumar Gente que realmente Goste da gente Diz assim Isso não está bom Gente que fala assim Você está com meleca No nariz Porque só amigo Fala isso Você concorda comigo? Irmãos Eu tenho uma experiência Com meleca Não É sério Olha que profundidade Uma meleca Pode ensinar para a gente Um dia Eu estou sentado Com o pastor César Quem lembra do pastor César Carvalho? Eu estou sentado Com o pastor César Carvalho E uma pessoa Isso tem muito tempo Aqui na igreja A igreja vai fazer Dez anos agora E uma pessoa Que era da igreja Estava lá no rio E a gente estava Tomando café E eu tinha uma meleca Aqui Você está rindo Por que? Você não tem meleca? Eu tinha uma meleca Aqui na ponta do nariz De repente O pastor César vê E tomando café De repente O pastor César vê E fala assim Gerson Sutilmente Tão simples quanto isso Gerson Você está com a meleca No nariz Eu fui lá Tirei Vai gente Vocês estão rindo Porque eu tirei A meleca do nariz Tirei a meleca do nariz Joguei fora Vocês imaginaram Que eu ia fazer O que com a meleca? Vocês são criativos Hein? Presta atenção Irmão Tirei Quando eu tirei O cara que estava com a gente Que era daqui da igreja Falou assim Ah eu tinha visto também Pastor César Vira para ele E fala assim Você é amigo dele? Falando com o cara Apontando para mim Você é amigo dele? Ele falou assim Sou E por que você não falou para ele Que ele tinha uma meleca no nariz? Irmão Parece besteira Esse cara traiu a gente O dia que eu tive uma meleca no nariz E você não me contar Eu já vou achar que você é traidor Irmão É engraçado Não é? Mas irmão Acredita nisso Um ano e meio Ou dois depois Esse cara estava enfiando A faca nas costas em mim E eu lembrei do pastor César falando Você é amigo dele? Por que você não falou para ele Que ele estava com a meleca? Irmãos Deus dá sinal É a gente que não quer enxergar Porque amigo Não vai deixar você passar vergonha Amigo Vai ver que está errado E vai te dar um toque Vai te falar alguma coisa Agora A questão é Não é só se a gente tem amigo do nosso lado Para falar a verdade É se a gente está disposto a ouvir a verdade Porque o problema de alguns É que até tem amigo do lado Tem pessoas que gostam dele Para dizer Cara, isso aqui que você está fazendo está errado Ó Isso aqui não está legal Não está gostoso Irmão Por favor Não faça as coisas para mim E me pergunte se está gostoso Só pergunte se você tiver certeza que está Porque eu não vou falar para você É que não está Se você não perguntar Mas se você perguntar Eu vou falar Irmã Aquilo lá não está muito bom não Você está entendendo isso? Tem gente aqui na igreja Que quando quer começar a vender alguma coisa Faz e me entrega Você sabia disso? Mas não é para eu abençoar não É para eu comer e provar Porque sabe que se estiver ruim Eu vou falar Claro Se perguntar E tem gente agora Que não quer nem me levar mais Para comer em casa Não é isso Eu vou chegar lá Vou comer Vou rir Vou fazer de conta Que está gostoso Agora não me pergunta Se eu gostei Se você não tiver certeza Que está bom Porque eu vou dizer Irmão Eu não sei Assim Eu vou tentar um jeito Bem sutil Para falar a mesma coisa De forma diferente Por quê? Como é que eu vou te enganar? Você vê aquele cara Me enfiou A faca nas costas Traiu Escancaradamente Porque amigo Que é amigo de verdade Vai te falar a verdade Com jeitinho Não estou falando Para você ser ignorante Também Saindo dando coice Em todo mundo Não Eu estou falando Se você tem liberdade Até o amigo Corrige ele Agora Você como amigo De alguém Aceite a correção Aceite a pessoa dizer Isso aqui não está muito bom A vida muda Se a gente corrige o rumo Não adianta correr Para a direção errada Você pode ter uma disposição Correr 10 quilômetros Mas correr para a direção errada A melhor coisa É quando encontramos Alguém que nos fala Oh, a direção está errada Você nunca vai conseguir Corrigir Aquilo que você não Reconhece que está errado Muita gente Não consegue reconhecer Então se você quer crescer E ter sucesso em 2019 Aceite as correções Aceite quando alguém Falar que não está legal Terceiro conselho Êxodo capítulo 32 Versículo 21 Aqui é um outro Grande problema Que acontece Êxodo capítulo 32 Versículo 21 Ao versículo 23 Porque aí o amigo Vai falar para a gente Isso aqui não está legal Vai corrigir a gente Isso aqui você está sendo Nervosinho demais Isso aqui você está errado Aí vem aqui E Moisés perguntou a Arão Que te tem feito este povo Sobre ele trouxeste Que sobre ele trouxeste Tamanho e pecado Então disse Arão Não se acenda a ira do meu senhor Arão falando para Moisés Tu sabes que este povo é o que? Inclinado ao mal E eles me disseram Fazendo os deuses que vão adiante de nós Porque não sabemos Que sucedeu a este Moisés E a este homem Que nos tirou da terra do Egito Presta atenção Isso aqui é quando Moisés Está 40 dias lá no monte Oreb O povo acha que Moisés morreu Entrega ouro Para Arão Se você leu o texto antes desse Quando entregaram o ouro Porque Sabe o que Arão fala Na maior cara de pau para Moisés? Jogamos ouro no fogo E saiu esse Bezerro Mas a Bíblia diz Que ele pegou o ouro Derreteu E deu forma com Buril Irmão Aqui eu vou receber Um terceiro conselho Primeiro Tudo junto aqui Primeiro conselho Não transfira a culpa Segundo conselho Dentro desse terceiro ponto Não dê desculpa Duas coisas Dentro do mesmo terceiro ponto Primeiro Não transfere a culpa Porque tem gente que fala assim Ah, mas isso aqui Não, mas isso aqui foi fulano Eu não deixei nem o cara terminar Não, isso aqui foi fulano Que esqueceu E a responsabilidade era do cara E segunda coisa Dar desculpa Você sabe porque eu fiz isso? É porque É desculpa Arão Era o responsável Em manter o povo Diante de Deus E aí Moisés E aí Moisés vai Fica 40 dias O pessoal acha que morreu Pede um Deus De forma humana E aí de repente Arão faz o que eles pediram Mas quando a chapa vai esquentar Ele vai falar assim Transfere a culpa Você sabe que o povo é ruim Você sabe que o povo é ruim E o que ele faz? Dar desculpa Nosso problema É que para cada questionamento A gente tem uma desculpa Se o cara vem É nosso amigo E diz Ó, isso aqui que você está fazendo Está com defeitinho A gente dá uma desculpa Para explicar Por que que sai com aquele defeitinho Quando não A gente transfere a culpa Tipo assim Sabe por que que sai esse defeitinho? Porque fulano não faz direito Ou seja Se a gente quer crescer em 2019 A gente tem que ouvir A correção E não dar desculpa Ouvir a correção E não transferir a culpa Irmão Adão e Eva fizeram o que? Transferiram a culpa Perguntaram para Eva Eva, o que que você fez? Foi a serpente Perguntou para Adão Adão, por que que você fez isso? Foi a mulher que só me deu Quer dizer A culpa é de Deus Que deu a mulher para ele Depois disso Deus não se meteu em casamento Você que escolhe Você já viu? Porque tem gente Se eu é para casar Ou não é para casar Você acredita que teve uma vez Que uma irmã Uma moça Estava noiva Brigava Direto Encontrava com o noivo Brigava Saia cada um para a sua casa Voltava a paixão Encontrava Brigava Saia Amor total Aí ela foi se aconselhar comigo Falou O que que você acha? Pastor A gente se ama tanto Quando a gente está um longe do outro Assim A gente Nossa A gente liga A gente Não sei o que Não vê a hora que está junto Mas quando está junto Cinco minutos a gente briga O senhor acha que a gente deve casar Ou a gente deve terminar Eu falei Você sabe o que você está procurando? Não é um conselho Você quer alguém para jogar a culpa Porque você já sabe Que vai dar errado E você Quer ter O direito de dizer Que eu vou divorciar Porque foi o pastor Que falou que podia casar Que as coisas iam melhorar Se está ruim agora Vai ficar pior depois Mas o que que a pessoa faz? Ela não quer um conselho Ela quer alguém que concorde com ela O grande problema É que as pessoas buscam conselho Elas sabem o que devem fazer Mas ela está buscando o que? Na verdade Alguém que concorde com ela O problema é que as desculpas Nos impedem de enxergar O verdadeiro problema E retira a nossa capacidade De corrigi-lo Transferir a culpa É o mesmo que tentar Terceirizar o erro Eu transfiro a culpa E terceirizo o erro Se eu encontro a minha culpa Eu consigo corrigir o meu erro Agora se eu acho Sempre que a culpa é dos outros Eu vou continuar errando Porque o erro não é meu Transferir a culpa É a maneira que alguns encontram Para não reconhecer Seu próprio erro Então o que que Adão e Eva faz? Ao invés de dizer Eu pequei Porque eu sabia Que não podia fazer Uma A mulher diz Foi a serpente E o homem? Foi a mulher Adiantou o problema? Resolveu o problema? Não Porque toda vez Que você dá desculpa Ou transfere a culpa A bomba estoura Na tua mão Agora Olha Davi Davi Quando Natan fala Esse homem é você Ele na hora Em vez de transferir A culpa ou dar desculpa Ele fala Eu pequei O que que Deus fala? Tá perdoado Porque a Bíblia diz Que quando a gente Se arrepende E confessa A gente alcança misericórdia E deixa Lógico Então se você Quer crescer em 2019 Não procure culpados E não dê desculpa A gente tem mania De falar que O culpado é nosso pai Não É minha família Que é culpada Foi lá que eu nasci Foi lá que eu aprendi isso Irmão Presta atenção Manassés Foi o pior Rei de Israel Um dos filhos dele Chamado Josias Foi o melhor Rei de Israel Por quê? A gente tá com mania De falar que Culpa do meu pai Influência da minha mãe Influência do lugar Que eu nasci Josias Era descendente Do pior Rei de Israel E fez o melhor Reinar de Israel Porque tudo isso Que você vive Pra mudar Só depende de você Então não Esse conselho Você tem que levar Pra você Não procure culpado E não dê desculpa Resolva o problema Melhore Aprenda mais Quarta coisa Penúltima Segundo rei Sete Versículo três E quatro Amos nós Amos nós Pois agora E passemos Para o arraial Dos sírios Ou seja Dos inimigos Se nos deixarem viver Viveremos Se nos matarem Então somente Tipo assim Já tá tudo ruim Não tá? Vão tentar fazer Alguma coisa Quatro leprosos Irmão Quatro leprosos Há milênios Atrás Só que Jesus Veio tem dois mil anos Isso aqui tem antes Há milênios Atrás Qual a esperança Que um leproso Tem de melhorar a vida? Zero Qual medicina Tem pra cuidar Do leproso? Zero Você sabe o que a medicina Fazia na época Com os leprosos? Botaram pra fora Da cidade Todos os leprosos Juntos Era assim que funcionava Por quê? Pra não contaminar Quem tá puro Essa era a esperança De um leproso Irmão A tua esperança É maior do que isso A tua esperança Não pode ser igual De um leproso Da época Que a gente tá lendo Porque realmente Um leproso Naquela época Não tinha esperança De nada Mas Esses leprosos Vão ensinar pra gente Uma coisa Eles vão falar o quê? Papo entre eles Nós já vamos morrer Já começa com o papo Assim Se a gente entrar Na cidade A gente morre Se a gente ficar Do lado de fora Do muro A gente morre Se a gente se entregar Aos inimigos Provavelmente vão morrer Mas vamos fazer alguma coisa? Aí chegaram à conclusão Vamos pro Arraial dos ciros? Por quê? Na cidade Ninguém ia deixar entrar Porque eles são leprosos Os portões Estavam fechados Por causa dos inimigos Eles decidiram fazer o quê? Ir lá Pro meio dos inimigos O quê que aconteceu? A Bíblia diz Que na medida Que eles foram caminhando Deus amplificou O som dos passos deles E a Bíblia diz Que lá no Arraial dos ciros Ouviram como se Um grande exército Tivesse vindo E fugiram E deixaram comida Deixaram ouro Deixaram prata Deixaram tudo pra trás Os cavalos E aí Eles voltam pra contar Ninguém acredita Acha que é uma armação Dos ciros E manda um só Porque só tinha agora Poucos cavalos Pra ir lá ver E de repente Chega a notícia Eles descobriram Que a vida Tá lá fora Sabe por quê? Quatro leprosos Que não tinham o que fazer Resolveram fazer alguma coisa Sabe qual é o quarto conselho? Se você quer crescer Tome uma atitude Em 2019 Tome uma atitude Irmão A gente fica deixando tudo Agora Olha só Em 2018 A gente deixava as coisas Pra 2019 Em 2019 Já tem gente falando assim Não, em 2020 Eu resolvo isso Irmão Tome uma atitude O ano começou Ei meu irmão Você vai ficar nessa vida Até quando? Namora, desnamora Namora, desnamora Namora, desnamora Não, mas a gente se ama Amor também mata Você tá vendo na televisão Tome uma atitude Você vai ficar esperando As coisas acontecerem Até quando? Tem muita gente Evitando tomar atitude Porque são atitudes Que vão doer Nossa omissão Cria o que a gente Não quer Gente A nossa omissão Cria futuros Que não deveriam existir A nossa omissão Mais atrapalha Do que ajuda Muitas coisas Não se resolvem Na nossa vida Sabe por quê? Não é porque Deus não agiu Não é porque As pessoas não ajudam É porque a gente Não tomou atitude Só por causa disso Não adianta você saber O que deve fazer O que deve fazer Se você não fizer Aí eu preciso De parar de me encontrar Com fulano Mas continua encontrando Eu preciso terminar Esse namoro Mas continua namorando Eu preciso acabar Com essa sociedade Mas continua na sociedade Eu preciso sair Eu preciso sair desse emprego Mas continua no emprego Você está entendendo? Não adianta você saber O que tem que fazer O que vai mudar Sua vida Não é o que você sabe O que vai mudar Sua vida É o que você faz Com o que você sabe O que você faz Com o que você sabe É o que muda A tua história Tem gente que sabe O que tem que fazer Mas não faz Pastor, que bom Vou chegar lá em casa agora E mandar aquele Traste do meu marido Embora É o traste daquela mulher Porque isso é preconceito Sempre é o marido Que é um traste Preste atenção Eu vou mandar o traste Daquela mulher embora Ei, hora que melhora Agora você casou No máximo Você dormiu E o inimigo foi lá E plantou o joio Agora é a hora Para resolver O que muda Na nossa vida É o que você Sabe E faz alguma coisa Com aquilo Tome uma atitude Muita gente Está deixando Para depois Deixando para depois Olha meu irmão Gigantes não desaparecem Porque você ficou quietinho Eles crescem Mais ainda Gigante só some Quando você enfrenta E vence Qual que é o gigante Que a gente está Evitando combater Não adianta Evitar problema Você precisa Vencer os problemas Aquilo que você Vence Te torna mais forte Ei Aquilo que você Vence Te torna Mais forte Se o problema Tem um problema No casamento E você vence Esse problema Você se torna Mais forte Para ajudar os outros Se você Quebrou Cinco vezes Na empresa Nos negócios E de repente Você dá certo Na sexta vez Você tem como Ajudar os outros A não quebrar E mostrar As besteiras Que a gente faz Por isso que quebra Existem atitudes Que são difíceis Mas precisam Ser tomadas Existem amizades Que é difícil Largar Mas tem que largar Existem lugares Que é difícil Deixar Mas tem que deixar Irmão A grande dificuldade Não foi tirar O povo do Egito Foi tirar o Egito Do povo Porque Saiu do Egito Mas estava com saudade Do pepino Estava lá no texto Estava com saudade Do melão Saudade de cebola Irmão Pelo amor de Deus Eles ficaram com saudade De cebola Se cebola fosse ruim Você ria Não chorava Quando corta Se fosse boa Melhor dizendo Porque ruim Para mim já é Você vê que já é mental Se fosse ruim Porque não tem a possibilidade De ser boa Presta atenção Se você quer crescer Em 2019 Tome atitude Não espera 2020 Não espera Não vou esperar O ano que vem Eu começo a estudar Vou esperar o ano que vem E vou começar a fazer Ei Eu aprendi uma coisa Com um diretor meu Há muitos anos atrás Não dá para fazer Do jeito que quer Faz do jeito que pode Você entendeu? Aprendi Eu carrego essa frase Se não dá para fazer Do jeito ideal Faz do jeito possível Você está entendendo isso? Isso significa Que não precisa fazer Reforma na tua casa Pode me chamar para o churrasco É o jeito que pode Sabe? Se a gente aplicar isso Na nossa vida Então meu irmão Tome uma atitude Não fique postergando isso Ah, tem que romper Com a sociedade Rompe Tem que parar De ter essa amizade Rompe Tem que não ir mais Nesses lugares Rompe Porque senão As coisas não vão Avançar Quinta coisa Última coisa O pessoal de quinta Não veio hoje João 5 Versículo 14 Quinta é mais animada João 5 Versículo 14 Olha o que diz João capítulo 5 Versículo 14 Diz Depois Jesus encontrou No templo e disse Eis que já está E são Não peques mais Para que não Te suceda Alguma coisa Pior Eu vou traduzir Por quê? Teologicamente Pecar Significa Errar o alvo Então pecado Fala de erro Então eu vou Mudar isso aqui Depois Jesus Encontrou no templo É o homem Que era paralítico E foi curado por Jesus Só que ele foi curado No sábado E aí ele pegou A cama Foi aquele que Jesus Falou Pega tua cama E anda E leva embora E aí os sacerdotes Acharam ele E falou Como é que você está Carregando a cama No sábado Ele falou Foi o homem Que me curou Que mandou eu Carregar a cama Aí Ele não sabe Presta atenção Eis que já está E são Jesus fala com ele Não peques mais Para que não Te suceda Alguma coisa Pior Irmão Aqui Alguém pode até Querer dizer Que ele estava doente Por causa do pecado dele Se fosse assim A humanidade estava doente A humanidade não andava A humanidade não enxergava Ok Não vamos entrar nessa discussão Mas vamos entrar Numa questão aqui Ele disse Não erre mais Para que não te suceda Alguma coisa pior Sabe o que Jesus Está dizendo para ele? Você está achando Que isso Que aconteceu Na tua vida Foi ruim Jesus está olhando Para o futuro dele Dizendo Existem erros Que você pode cometer De novo Que pode fazer Isso que você tinha Se tornar pequeno Então preste atenção Quinto conselho E último Aprenda Com os seus erros É como se Jesus Estivesse dizendo Para eles assim Aprenda Com os seus erros Se você quer crescer Ninguém está livre De errar Irmãos Ninguém Nem eu Nem você Nem o Papa Nem ninguém Nem no planeta Está livre de errar Até no céu Se alguém quiser errar Pode errar Pastor Duvido Ah então Como é que Satanás existe? É um anjo Que errou Você está entendendo isso? Porque se Deus Tira o livre Arbítrio Dos anjos Então não são anjos São robôs E a prova E a prova De que anjo Tem livre Arbítrio É que Satanás Só virou Satanás Porque era um anjo Que resolveu Fazer diferente Você parou Para pensar nisso? Porque a gente Acredita Que anjo É assim Nunca vai Desobedecer Deus E outra coisa Um terço Dos anjos Desobedeceu Por isso que Um terço Diz Apocalipse Que o dragão Arrastou do céu Com a sua cauda Ou seja Satanás Conseguiu fazer Um terço dos anjos Errarem Mas ficaram Dois terços Que não erraram Irmão Sabe qual é a parte boa? Para cada um demônio Tem dois anjos É a maioria Então não precisa Ter medo Agora escute Errar A gente pode errar Agora Errar duas vezes É escolha Estou falando Errar duas vezes A mesma coisa Olha só Errar uma vez É acidente Errar duas vezes Na mesma coisa É decisão Por que? Gente Presta atenção O cara Está indo no caminho E tem um buraco Que não dá para ver Se ele cair no buraco Foi um acidente Sim ou não? Mas aí amanhã Ele vai passar Pelo mesmo caminho Se ele cair no buraco De novo É acidente? Não É decisão É o cara Que decidiu Não prestar atenção Nas coisas Então preste atenção Quando a gente erra A primeira vez É um acidente Quando a gente erra Na mesma coisa A segunda vez É uma decisão É uma escolha A gente decidiu Irmão Ninguém acorda De manhã E fala assim Eu estou com a vontade De adulterar Hoje Já viu isso? Ninguém acorda de manhã Dizendo assim Olha eu estou com vontade De matar alguém Assim Para eu Desestressar Ei Pecado é acidente Não é programado O cara que vai adulterar Ele começa conversando Batendo papo A mulher que vai adulterar Ela primeiro Vai se sentindo atraída Vai passando o tempo Ou ninguém Vai sair na rua Dizendo assim Peraí Deixa eu ver com quem É acidente Aí Vamos supor Lá Seja no trabalho Onde foi Aconteceu A segunda vez Não é acidente É escolha mesmo Você está entendendo isso? A pessoa decidiu Ei Parece Que esse homem Que estava enfermo Seria tentado A cometer um erro De novo Que ia levar A uma consequência Pior do que ele tinha Não estou dizendo Como afirmei Que doença Vai fazer Fruto do pecado Ou do erro Pode até ser Mas Não é isso que eu estou falando O que eu estou falando É que existem erros Que a gente comete de novo Que faz o estágio atual Ficar pior do que estava Porque Pior do que errar É insistir no erro Pior do que errar A primeira vez É achar normal Aquele erro Sansão insistiu Tanto no erro Que Dalila Acabou Com tudo dele Acabou Existem coisas Que se não forem Corrigidas Podem nos destruir O errar É humano O insistir no erro É mortal Quando a gente olha A Bíblia Olha Você olha para Davi Davi teve uma história Triste Quando adulterou Mas você viu Outro texto Dizendo que ele adulterou De novo Ele decidiu Não errar mais Pedro negou Jesus Numa madrugada Mas ele negou De novo Pelo contrário Foi capaz De morrer Por Jesus Você sabe o que a gente Tem que aprender É melhor que não erre Mas se eu errar Aquilo tem que servir Como um professor Para nunca mais Eu fazer de novo Quando estamos fazendo Algo Sempre vamos Ter o risco De errar Mas se a gente Aprender com os erros A falha transforma Num aprendizado Se você quer crescer E ter sucesso Em 2019 Aprenda com o erro Para não cometer De novo Aprenda com o erro Para não pegar O mesmo caminho Ei Eu creio Que nós vamos ter Um ano de crescimento Eu creio Que Deus Separou Essas quintas-feiras Para nos dar instruções Para crescimento Em 2019 A gente tem que pegar Essa palavra E guardar no coração Anotar Por quê? Porque a gente esquece Essas palavras E a gente precisa Escrever Para poder Olhar de novo E se a gente Quer crescer A gente precisa Seguir essas instruções Queria que você Se colocasse De pé Se você puder Que você Fechasse Os seus olhos Que você Fizesse uma oração Eu quero orar Contigo Comece a dizer Para Deus Senhor Me dá mentores Você tem um mentor Aqui na igreja Esse altar É uma mentoria Para a sua vida Para os seus negócios Para os seus sonhos Se você Precisa De um mentor Mais específico No seu negócio Diga Senhor Me dá mentores Pessoas Que estão Comprometidas Com o meu futuro Não em ficar Eu ficar alegres Com eles Aceite as correções Celebre as correções Na sua vida Não transfira A culpa Não dê desculpa Por que as coisas Aconteceram assim Tome uma atitude Gente Eu sinto isso muito forte Tem gente aqui Que tem que tomar uma atitude Depois não vai adiantar Ficar orando E falando Senhor Por que o senhor Deixou acontecer isso Não Foi falta de atitude Depois vai ficar Pagando um preço De oração Que não precisava Um preço de jejum Que não precisava Ei Tome a atitude Que você sabe Que tem que tomar Eu sinto que tem Pessoas aqui Que sabem Uma atitude difícil Que tem que tomar E não toma E depois vai ficar Jogando a culpa em Deus Ei Aprenda com seus erros Você já viu O que deu Então Não faz isso de novo Feche os seus olhos Comece a orar Comece a pedir a Deus Para que Ele te ajude Comece a pedir a Deus Para que Ele te ajude Pai Nós precisamos De Ti Espírito Santo Nós precisamos De Ti Espírito Santo Derrama sobre nós A Tua graça Derrama sobre nós O Teu favor O Senhor tem nos ensinado Tanto aqui Essa noite O Senhor tem nos ensinado A cada quinta E vai ser assim Nas outras quintas Porque o Senhor Tem um projeto O Senhor tem um plano 2019 Vai acontecer Na nossa vida Vai ser testemunho Na nossa casa Vai ser testemunho Nos nossos negócios Nós vamos terminar Este ano Muito melhores Do que 2018 Mas nós precisamos Ser ouvintes Atentos A Tua palavra E eu te peço Nos ajude A corrigir Esses erros Que sabemos Que precisam ser corrigidos Nos ajude A romper Com aquilo Que está nos prendendo Nos ajude Senhor A entender Que a atitude Vai mudar A realidade Da nossa vida Meu Deus Nos dá força Para caminhar Para o caminho certo Nos ajude Pai Pai Essa noite Nós vamos ungir Cada mão E eu te peço Pai Que o Senhor Adestre as nossas mãos Para a guerra Para a peleja Que o Senhor Nos dê A unção Que precisamos Mas a Tua unção Sem atitude certa Não vai adiantar Então nos ajude Nos ajude A corrigir Os nossos erros Para não Inutilizarmos A Tua unção Sobre a nossa vida Nos ajude Pai Ah Senhor Nos ajude A ouvir As pessoas certas A caminhar Junto com as pessoas Certas Para que as pessoas Erradas Não levem A nossa unção Embora Nós precisamos De ti A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL